É o faiote na revoada, se liga só Pra ser a sensação, pra ser a gente se olhar no espelho E ver que é a mascota Eu desde novinha e se olha de felina Tem que ter cuidado se não mata Abusada, sai da zona norte, com a cara fechada Ai meu Deus, olha o jeito que ela passa Desde que não entende nada Ai meu Deus, e é da certa paciência Não precisa de coragem Ai meu Deus, e é lá de quente Reparei no jeitinho Se ele caber no caixão Quem me dera ser o cara Quem me dera ser abençoado Eu tenho a gente de parte Se eu não te conhecesse Até dizia onde tu mora Até lembra um pouco aquela Ai meu Deus, e é lá de quente Mas dá o que eu queira Ai meu Deus, e é lá de quente Reparei no jeitinho Se ele caber no peixe E é lá de quente Quem me dera ser o cara Quem me dera ser abençoado Coragem não me falta, o que me falta é sorte Parece muita areia pra minha caminhonete Alma de pipa voada Vivendo nessas estragas Coração calejado de tantos braços O que eu vou falar lá em casa Por espelho, espelho meu Sinuado na cantada Ela nem me respondeu Sempre fui dar revoado Do nada aconteceu Gata tomou o meu coração de assalto pra você Enrolei nos seus cabelos Viajei no rebolado E que você colocou meu coração pra rebolar Resistir é golpe baixo Sigo alto indignado Vendo minha alma naufraga Que não sai da minha cabeça e vem pra minha cama Você mora no meu sorriso Mais que na sua casa Você mora no pensamento Na minha certeza Só quero tempo pra aceitar O que a mente já fala Oi bebê É o goiote O goiote na revoada E o cabra cima Vem assim geral Com a mãozinha Vem Ai meu Deus Olha o jeito que ela passa Finge que não entende nada Ai meu Deus É da certa paciência Não precisa de coragem Ai meu Deus E ela de cote Reparei do jeitinho Cílio, cabelo, cachorro E aí me dera ser o cara E aí me dera ser abençoado Vai o goiote na revoada Vai tocar o seu coração Não é questão de sorte É questão de escolha Se apaixone É Lá da onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Lá já sou seu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança do dedo, o brinde é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que daí vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto E olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Lá já sou seu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Já se alça no dedo, o brinde é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que daí vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Essa vai pra cá o seu coração E apaixone É o Coyote É o Coyote Pega aí, ó É o Coyote na revoada Joga pra cima, vem assim, ó A caminhada, mega, vó que vou Nada, não nada, bró que o bailão começou Ela de cantinha, ela me chamou, chamou Chubeco Sou foda Lá e passou na mão, eu gosto de vá Ó, e me bombou Me bombou Vai, senta, relaxa com esse sorriso covarde Senta, relaxa com esse sorriso covarde Senta, relaxa com esse sorriso covarde A caminhada, baga, boquiou O amado, amada, bravo, o bailão começou E ela de cantinho, ela me chamou pro beco Sou foda, vai passar na mão, agasta e vai Me mamar, me mamar, me mamar Já quero de arraia E vai Me mamar, me mamar, me mamar Já quero de arraia Vai, vai, vai Senta, relaxa com esse sorriso covarde Senta, relaxa com esse sorriso covarde Senta, relaxa com esse sorriso covarde Senta, relaxa Me mamar, me mamar, me mamar Já caiu de arraia E vai me mamar, me mamar Já caiu de arraia É o Coyote na Revoada